Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero que sim. Eu acho que vou ter que colocar a espuminha porque eu estou com falta de ar. Eu ainda estou muito gripado. E eu vou acabar balançando, respirando um vento em cima e aí não vai ser legal. Espera aí, vou colocar a espuminha. Já vai tirando o seu chinelinho e descansando. Está escutando um barulhinho. Um pouquinho. Enfim. Já vai tirando o seu chinelinho e vamos conversar um pouquinho. Vamos. Então, tá. Enquanto isso, eu vou passando esse pijolzinho pequeno aqui. Depois eu vou passar ele no seu ouvidinho aqui até você dormir. Bom, agora eu vou falar um pouco com todos vocês, tá? Não vou falar só com você, meu pedacinho do meu coração. Vou falar com todos os meus pedacinhos do meu coração. Deixa eu pensar por onde eu vou começar. Ah, essas semanas foram muito, muito difíceis para eu gravar. Realmente, tipo, porque eu reformei a casa. A gente estava arrumando a casa e todo dia uma bagunça diferente. Eu vi o computador desligado e não podia editar os vídeos e tudo mais. Eu gravei mais que um vídeo com aquela maquiagem de capirotona. Mas, não ficou tão legal. Então, eu postei só um deles. Inclusive, eu quero falar sobre este vídeo também. Mas, a gente está se organizando de novo. Às vezes, não vou dizer que não vai acontecer, né? Até porque, no próximo mês, eu não sei se vai ser já no próximo mês. Ou no outro, né? Em junho ou julho, que eu vou fazer uma cirurgia, né? Você já sabe que eu vou fazer a rinoplastia. Então, eu não sei se vai ser no mês que vem. Quinta-feira eu tenho uma consulta. Então, tudo depende de quinta-feira. Então, mas tudo que eu for fazendo, eu quero postar aqui para vocês. Inclusive, na comunidade e tudo mais. Quero fazer alguns vlogs disso. Para vocês acompanharem também essa trajetória minha. Eu estou com o nariz entupido. E com o ouvido doendo. Ainda desde ontem. Está doendo menos hoje, mas está doendinho ainda. Eu fiquei gripada essa semana. Tive o aniversário da minha amiga para ir. Fui. Fiquei doente. Maravilha. Fiquei doentaça. Nossa, fiquei muito gripada. Tipo, muito menos. Mas, enfim. Coisas que acontecem, né? Curitiba também tem um tempo maravilhoso para você ficar aduentado. O que mais? A gente está com uma ideia nova na cabeça. A gente, eu digo eu e o Phil. Porque ele está nesse projeto, essa nova ideia. Como que vai ser? Quer dizer, se vocês gostarem da ideia, né? É o seguinte. A gente está reformando a nossa cozinha. Então, a gente vai colocar uma pancada bem bonita e tal. E aí, inclusive, surgiu dele. Da gente fazer uns videozinhos de receita em ASMR. Só com as mãos dele aparecendo. Um cenário bem bonitinho ali com a comidinha. Tudo bonitinho. Tudo bem ditadinho. Bem profissional. Em ASMR. E além de você poder descansar, dormir... Você também vai poder ter as receitinhas. Vai ser um quadrozinho do canal. Não é uma coisa para já, para imediatamente. Mas é uma coisa tipo a longo prazo. Que a gente está reformando a cozinha ainda. Então, a gente está pensando nessa ideia. Se vocês gostarem da ideia, comentem aqui embaixo. Que gostou. Que curtiu a ideia. Que aprova. Tá? Porque esse canal é movido a vocês. Se não for a vocês. Não tem canal. É... Até tem, né? Mas que graça tem se não tiver vocês para vir assistir. É... Nossa, eu estou quase tossindo. Espera aí. Eu tossi. Agora eu voltei. Deixa eu arrumar um fonezinho. Então... É isso. São algumas coisas. Essa é uma das ideias que a gente está pensando para o canal. Mais uma coisa. Eu comprei... Três livros novos. Mara... Ve... 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 E mostrando as imagens dele Mas Então Tem esses livros novos Que eu fui na livraria esses dias E falei, ai meu Deus, compra livro não Já tô pensando nos contos futuros Meus amores Do meu coração Tem um Sobre o último vídeo Que eu postei Da capiruta Do Lucifer Do vilarejo, né, dos contos Do vilarejo Eu recebi Pouquíssimos Comentários, tipo Nossa, eu acho que Agora eu não molhei, mas Que eu me lembre assim, foi um comentário Tipo, nossa, horrível Passou dos limites, exagerou Alguma coisa assim, ela se empolgou demais Talvez a pessoa Não tenha nem visto o vídeo Nem entendido Do que se tratava Mas eu respeito Né Tem É Tem gente Teve gente que falou Ah, minha religião não permite Eu ver essas coisas Não sei o que Mas eu fico Muito, muito, muito Eu quero Deixar aqui Um agradecimento Pra quem entende Que é só um personagem Não é nem, tipo Da bíblia É do livro Do vilarejo Entendeu? No vilarejo Tem os personagens Ali O Lucifer Né O Belfegor Outros demônios Né Que agem Tipo, que são Os sete pecados Né Eu não entendo direito Essas coisas, gente Mas É Eu entendo Que tem gente Que não gosta E tal Que se impressiona Mas é só um personagem Do livro Pra mim Pelo menos Assim É só um personagem Do livro Eu não fiz com Nenhuma intenção Com apologia Nada Nada Então É só Pra esclarecer Mesmo E agradecer Quem entende Isso Porque É maravilhoso Quando a pessoa Entende Tipo, nossa Marou, ficou legal A maquiagem Então Claro, gente A gente tá aí Pra receber crítica Também Fazer o que Mas Só pra esclarecer Mesmo É E eu fico Muito, muito, muito Muito feliz Quando vocês Entendem O livro Gente, sério Vocês não têm noção Do quanto Eu fico feliz Quando vocês Entendem o livro Ah, meu Deus O livro não O conta E falam Nossa, entendi Que foi o velho Que colocou As caraminholas Na cabeça da mulher Que era a única mulher Que não sei o que Eu fico muito orgulhosa Muito Sério Vocês não têm noção Que vocês são meus nenês Tipo assim Esse canal de ASMR Ele é meu filho Entendeu Então assim Eu tenho Todo cuidado Todo amor Sabe Às vezes Quando eu Quero fazer um negócio Não quero fazer um negócio Mal feito Acabo não fazendo Pra deixar Fazer bem feito Porque eu quero Tipo Dar o melhor Pro meu filho Sabe Então É uma criação Minha Então Sério Eu amo Vocês De verdade De verdade De verdade Sério Eu fico muito orgulhosa Quando vocês Entendem O que eu tô fazendo Apreciam O que eu tô fazendo Tipo Tá claro Quando vocês Um ao outro Não gostam Eu entendo também E eu acato As ideias Que vocês Às vezes Ah não gostei De tal coisa Podia fazer De tal jeito É legal Entendeu São críticas Mais construtivas Mas Se você não gosta Também Dos contos Que são muito pesados Porque realmente O vilarejo Ele é um pouquinho Mais violento As histórias Mas ele tem Um significado Muito massa Principalmente No final O último conto Principalmente Quando fecha tudo Que Nossa É muito 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 massa Mesmo Então Eu fico muito orgulhosa Muito agradecida Por vocês entenderem Tanto Isso E Ah é isso Que eu tinha pra dizer Tá Nada mais É Não mais Tá tudo bem Comigo Já tá Tô conseguindo Me organizar melhor Já Já vamos ter Vídeos aí Todo dia De novo Tá Não se preocupem Desculpa Pela minha falta De verdade De verdade E Eu espero Que você tenha gostado Dessa nossa conversinha Eu tô olhando pra cá Porque a minha bateria Tá acabando Espero que você tenha gostado Dessa nossa conversa Desse nosso bate-papo Que você possa ter relaxado E É isso Eu vou fazer uns barulhinhos aqui Até minha bateria acabar E quando acabar Eu espero que você já Veja dormitinho Bem bonitinho Boa noite Meu pedacinho Do meu coração THe TAT de tru T fart T shirts T T T T Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.